Fala pessoal, um vídeo rápido para vocês aí, certo? Que deixaram nos comentários qual a pressão de ar ideal para se trabalhar com a pneumática, certo? Para soltar a roda de carro, eu estou aqui com o nosso relógio e vou mostrar para vocês rapidamente. Essa aqui é uma pneumática com encaixe de meia, certo? Bem utilizada aí na área das mecânicas, oficina de carro. A pressão de trabalho dela que a gente deixa nessa oficina, que não é veio do parceiro, é essa aqui, ó. Aqui está trabalhando com 8 bar de pressão ou 120 PSI. Você pode observar ali, se eu quiser aumentar, basta eu subir e apertar ele. Observa para vocês, a pressão vai subir, ó. Olha lá, já está subindo. Aqui, ó, já está chegando, ó, 125 PSI. Ou 9 bar ali, ó, entre 8 e 10 ali. 125 PSI, quase 9 bar ali. Isso aqui já está uma pressão muito boa, entendeu? Só fazendo um comparativo, aí, 125 PSI. Os pneus do carro em média 30 PSI, então 125 PSI é uma pressão muito brava, viu galera? Só para vocês terem uma noção aí, lembrando sempre, tem que ter também o reservatório de óleo, certo? E o compressor tem que ter um espacinho lá para ele armazenar essa pressão aqui também, entendeu? Pode ser um compressor muito pequeno também não, beleza? Espero ter ajudado vocês, certo? A pressão de trabalho dela pneumática, para te atender bem na oficina do carro, é isso. 8 bar e 130 PSI, beleza? Além das pneumáticas, a gente tem também a catraca. E hoje em dia a gente usa a parafusadeira também, para ajudar. Lembrando, soquete forjado pode se utilizar na pneumática. Grande abraço aí, pessoal. Valeu!